Olá amigo, amiga internauta! Estou aqui no canal do Preadianos do meu amigo Ariel. Muito agradecido mesmo pelo convite, obrigado mesmo por ter chamado para poder estar falando de um assunto tão interessante que é a respeito do que a gente vai falar agora. Primeiramente, eu sou o fórum do Renato Mota, estou aqui no canal Preadianos, mas sou do canal Ufologia e Mistérios com o Renato Mota. Sou palestrante, estou na área da Ufologia, Ufologia Científica e Espiritualista já há vários anos, não tantos anos assim, mas alguns anos já. E tenho várias palestras no YouTube que vocês podem estar conferindo no canal. O assunto que nós vamos falar aqui hoje é desencarne coletivo, mas antes de eu estar começando a falar aqui no assunto, também vou apresentar que eu tenho uma convidada aqui comigo hoje, o Ariel pediu para que estivesse aqui. E eu também acabei convidando ela para participar então, para falar com vocês sobre desencarne coletivo. Ela é a Vanessa, ela vai se apresentar exatamente para vocês. Olá pessoal, um abraço Ariel, um abraço a todos aí do Pleiadianos. Eu sou a Vanessa, Lourdes Vanessa, do canal Mundo de Regeneração na Transição Planetária. E também do blog InsightVocêPorDentro.blogspot.com Hoje vamos falar sobre o desencarne coletivo a pedido do nosso amigo Ariel e é com você então agora, Renato. Obrigado por ter comparecido aqui para estar falando com a gente. O Ariel chamou e a gente atendeu o Ariel. Estamos aí, tá ok? Então o assunto é desencarne coletivo. As pessoas têm costume, quando falam já do assunto de morte, já têm o costume de se assustar, né? O assunto é um pouco assustador para algumas pessoas, mas é algo natural que acaba acontecendo com qualquer um. Mas quando o assunto relacionado à morte tem a ver com o desencarne coletivo, né Vanessa? Aí já é um pouco complicado porque as pessoas acham que é uma injustiça acontecer isso, né? Mas, por exemplo, vamos dar uns exemplos de desencarne coletivo. O desencarne que aconteceu na época do Antifício Joelma em São Paulo. Até tem uma psicografia muito legal, emocionante, onde o espírito fala no momento do desencarne que ele estava lá no prédio. Ele, com medo, fogo subindo ele e mais algumas pessoas em cima. E simplesmente ele achou que ia sentir muita dor na hora da morte. Mas simplesmente quando ele notou ele já estava do outro lado. Ele não sentiu a dor da morte. Então não é porque a pessoa teve um desencarne coletivo catastrófico, traumático, que quer dizer que ela sofreu. Também não quer dizer isso. Mas outro detalhe relacionado a isso, desencarne coletivo, é a pergunta que todo mundo fala. Mas por que todo mundo, por exemplo, um acidente de avião, por que todo mundo que estava naquele avião tinha que morrer, né? Por que todo mundo e de repente só um se escapou? Como aconteceu várias vezes que mostra na televisão, a gente acompanha. Aquela pessoa com certeza não estava nos planos de estar naquele momento, né? Daquele acidente. E aquelas pessoas que acabaram falecendo, pode ter certeza, ali foram, ó, dezenas e dezenas de anos, até centenas de anos, para poder reunir todos aqueles espíritos para estar naquele momento para que acontecesse o desencarne coletivo. O desencarne coletivo parece ser traumático, mas faz parte. É uma lei do progresso, segundo o Espiritismo. Para vocês terem uma ideia, eu vou citar um pedacinho para vocês, ó. Vou colocar aqui, ó. Ou seja, um dos abalos físicos, por exemplo, aqui falando de Deus, seria na parte da Bíblia, por exemplo, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra aconteceu isso. Naquela época, Deus não estava satisfeito com a humanidade daquela época e acabou tendo, hoje sabe-se que foram explosões que teve naquela época, explosões nucleares, acabou destruindo a vida em Sodoma e Gomorra. Também teve, todo mundo conhece, o dilúvio, né, o dilúvio também foi a mesma coisa. Foi um desencarne coletivo que teve no momento lá do dilúvio e que Deus também, mais uma vez, não estava satisfeito e reiniciou. Deu um restart ali e começou tudo de novo. E aqui fala, né, que seria uma lei do progresso, ou seja, tanto pode ser físico ou moralmente, o ser humano tem que dar essa alavancada de tempos em tempos, né. Tem uma outra passagem aqui que eu separei pra vocês, deixa eu ver se eu vou colocar rapidamente aqui pra vocês, que fala, aqui achei, ainda sobre desencarne coletivo. Os fragelos destruidores, ou seja, esses desencarnes, têm uma utilidade sobre o ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Sim, o Espírito da Verdade respondendo, né. Sim, eles mudam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que disso suscita não é frequentemente percebido, senão as gerações futuras. Ou seja, esses desencarnes coletivos, a gente só vai saber o porquê daquilo, o resultado disso, as mudanças, só no futuro, né, as novas gerações que vão estar passando isso pra gente. Vai notar o porquê daquilo. Mas as vítimas desses fragelos não são menos vítimas? Outra pergunta, né. Daí o Espírito da Verdade responde, Se se considerasse a vida por aquilo que ela é, e o pouco que é com relação ao infinito, se atribuiria menos importância a isso. Essas vítimas encontrarão em uma outra existência, uma larga compensação aos seus sofrimentos, se elas sabem suportá-los sem murmurar. Então, esse, quis falar um pouquinho pra você, desencarno coletivo, nesse ponto de vista relacional do livro de Allan Kardec, o Espírito da Verdade, o livro dos Espíritos, e também, falando pela parte um pouco até de ufologia, ufologia científica e até espiritualista, quando eu citei a parte da Arca de Noé, que teve desencarno coletivo, Sodoma e Gomorra teve desencarno coletivo, quem não lembra-se do dilúvio, quem não se lembra do tsunami de 2001 da Indonésia, quase 200 mil pessoas morreram. E aí não foi à toa, com certeza, ele teve toda uma programação pra que aquilo acontecesse. E quem vai continuar agora comentando sobre isso, num outro ponto de vista, vai ser a Vanessa do Insight, você por dentro do mundo de regeneração. Pode falar, Vanessa. Pois é, e muitas pessoas usam a palavra karma pra explicar tudo isso. Então, o que seria o karma? Seriam as ações negativas que fizemos no passado, para os outros, para o planeta, ou até pra nós mesmos, ou de vidas passadas, ou da nossa própria vida atual. Isso impregna no nosso ser, isso segue com a gente, essas ações negativas. Mas, não deve ser assim. Esse peso todo que carregamos, uma hora tem que acabar, tem que ser equilibrado. E uma maneira do universo e da nossa consciência equilibrar isso, seria o resgate, que pode ser individual, ou mesmo coletivo, que é sobre o assunto que estamos falando. O karma, muitas vezes, é tido como algo que se resgata com um sacrifício. Mas, não é necessariamente desse modo. As nossas ações passadas, que nos pesam a consciência, muitas vezes, a consciência espiritual, pois no mundo astral, sim, sabemos, temos o contato com esse peso que carregamos. E é nesse mundo astral, antes de encarnarmos aqui na Terra, que programamos a nossa existência, e como será o resgate dessas dívidas. Muitas vezes, podemos resgatá-las, corrigindo o mal feito, como algo que possa elevar, limpar o planeta, ou seja, agindo no bem, agindo na luz, ajudando, ajudando e ajudando. Mas, algumas consciências no mundo astral, não conseguem se elevar a ponto de perceber isso, que a culpa que carrega, pode ser amenizada, fazendo ações benéficas. Mas, essa culpa pesa tanto nessa consciência, que se acredita que somente reencarnando e sofrendo, semelhante ao que fizemos outra pessoa sofrer, ao outro ser, é que resgatamos essas dívidas. Algumas consciências acreditam que só passando na pele, aquilo que fez a outro, consegue se liberar da culpa. E é aí que entram essas catástrofes, os acidentes, essas mortes que são causadas nos desastres coletivos. E também, muitas vezes, pode ser até na passagem individual, por alguém na terra também. Por exemplo, se alguém que foi um senhor de escravo, fazia punições muito rígidas, aos seus escravos, chegando a ter sequelas permanentes na vida deles. Por exemplo, alguém que cegou um escravo, castigando. Imagina o sofrimento? Quando essa pessoa desencarna, esse senhor de escravos desencarna, no mundo astral, ele recebe conhecimentos, porque a lei do progresso, como disse o Renato, existe. Então, uma hora, essa consciência, no mundo astral, vai perceber que carrega, sim, essa culpa, carrega esse peso. E ela própria, vai perceber que precisa ser feito um resgate, para equilibrar, para seguir mais leve, para seguir em paz. Dependendo da elevação dessa consciência, ela pode escolher, voltar, sofrendo exatamente aquilo que fez a outro. Por exemplo, esse senhor de escravo, pode escolher, voltar, sofrendo um acidente, que o segue, ou alguma coisa que o deixe cego, em algum momento da vida, por exemplo, na adolescência. mas, o que pode ocorrer também, é que ele, na sua vida, aqui na Terra, ele descubra, como é útil aos outros, como é bom fazer o bem, como nos sentimos mais leves, com isso. E assim, viva uma vida mais na luz, ajudando, e quando chega na adolescência, os seus mentores, a espiritualidade, e ele mesmo, na sua consciência no astral, que muitas vezes, quando está aqui encarnado, nem percebe, pode decidir reverter, esse plano que ele tinha feito, de ficar cego, e, dar a chance, de que ele continue ajudando, de uma outra forma, por exemplo, fundando uma instituição para cegos, ajudando as pessoas, em sua comunidade, ele seria muito útil, dessa forma. Então, não haveria necessidade, desse sofrimento, na mesma moeda, digamos assim. Isso, pode ocorrer também. Então, o karma, ele é resgatado, de várias formas. No caso, de calamidades coletivas, esse desencarne coletivo, ele pode acontecer, porque, algumas consciências, no mundo astral, se identificaram, com a mesma culpa, ou, por ter feito, as mesmas ações, ou ações semelhantes. Então, o plano astral, prepara, esse momento, em que cada um, vai se encontrar, com os outros, para esse resgate. Se são, consciências, que estão vibrando, na culpa, e acreditam, que é esse sofrimento, que vai, aliviar, a consciência, para seguir mais leve, então, eles vão ser unidos, nesse momento, em que ocorre, um grande acidente, uma enchente, uma avalanche, e tantos outros, desastres, que nós ficamos sabendo, nos noticiários, a cada dia. E, às vezes, não entendemos muito, porque isso ocorre, com algumas pessoas, e com outras não. Alguém que se salva, dessas calamidades, por exemplo, pode ser alguém, que tenha, acumulado esse Dharma, que seria, então, o saldo positivo, seria como se fosse, o contrário do Karma. Acumulou saldos positivos, na vida, evoluindo em consequência, evoluindo em consciência, e já não precisaria, dessa consequência, de sofrimento, para aliviar, seu espírito, e sua mente. Agora, os que se foram, não é porque são pessoas más, não é isso que estamos querendo dizer, mas sim, são pessoas que estão conscientes, de que tem alguma culpa, a liberar, e por isso, ocorrem, esses desencarnes coletivos, é todo um plano, da espiritualidade maior, e, quando isso ocorre, nós, ao invés de ficarmos, nos perguntando, o porquê, ou então, com medo, o que podemos fazer, é uma oração, enviar luz, porque essas pessoas, elas são muito especiais, nesse momento, do planeta, como diz o espiritismo, o planeta terra, ele é um mundo, de expiação e provas, onde estamos, para, experienciar, aprender, e sim, resgatar nossas dívidas, mas, este momento agora, é o momento, da transição planetária, é o momento, em que o planeta terra, está se elevando, para passar, ao mundo, de regeneração, um mundo, em que o karma, não vai mais precisar, ser pago, com esse sofrimento, mas sim, como eu disse, anteriormente, ajudando, ajudando, no bem, e na luz, mas, para que isso aconteça, é preciso, que os espíritos, aqui, fiquem mais leves, por isso, muitas coisas, estão acontecendo, neste momento, no planeta terra, está havendo, esses resgates, de dívidas, as consciências, estão seguindo, mais leves, para poder seguir, com o planeta, para esse mundo, de regeneração, e continuar, a sua missão, a sua evolução, aqui no planeta, e, nós, devemos, agradecer, por essas consciências, estarem, se propondo, a isso, e também, agradecer, por esse momento, que estamos, vivendo, e que, nós, também, fazemos, parte disso, cada um, de nós, está aqui, para, evoluir, com o planeta, é um momento, muito especial, todo mundo, que está aqui, tem sim, um papel, de se, melhorar, de ajudar, aos outros, e, evoluir, junto, com o planeta, não é mesmo? sim, e, é interessante, o que você falou, e, o que você comentou, que as pessoas, acham que tem que sofrer, para, para ter, um lugar bom, depois que partir daqui da terra, do outro, na outra dimensão, não precisa disso, não precisa estar sofrendo, para você aplicar um resgate, por exemplo, na parte, um exemplo, que acontece comigo, e muitas pessoas, no caso de mediunidade, esse é um tipo de resgate, dependendo do sofrimento, quem já passou por isso, que eu já passei, sei como é que é, para você entender, o que está acontecendo, você não tem lembranças, de outra vida, você não sabe o que aconteceu antes, então, não deixa de ser, algo que, parecia ser ruim, mas, a partir do momento, que você começa a trabalhar aquilo, e você vê que aquilo não faz sentido, você ficar se remoendo por aqui, então, você não precisa sofrer, para você, ser bem aqui na terra, para você, evoluir, não precisa estar sofrendo, igual a Vanessa falou, a gente não precisa estar, achando que, não é porque aquelas pessoas, que morreram, eram pessoas ruins, ninguém está falando isso, aquelas pessoas, foram reunidas, por algum propósito, incomum, igual por resgates, resgates parecidos, alguma coisa incomum, essas pessoas tinham, e elas mesmo, em boa parte, escolheram, estar ali naquele momento, mesmo, não lembrando, lógico, mas, para estar naquele momento, daquela mudança, eu, tenho certeza, que a gente está pensando, assim, nossa, mas, então, Deus é vingativo, começa a zerar tudo de novo, quando acontece isso, não é isso, isso é uma lei universal, a lei do progresso, é uma lei universal, então, como aconteceu com o povo de Capela, no meu canal, tem um vídeo, só sobre Capela, se vocês quiserem, estar vendo, na ufologia e mistério, com Renato Mota, mas, resumidamente, o povo de Capela, era um povo que estava nessa transição, de mundo de expiação e provas, para regeneração, não estavam preparados, teve um resgate coletivo, na verdade, foi assim, eles foram enviados para cá, para a terra, e encarnaram aqui, e os que estavam avançados, continuaram progredindo, veio do progresso, continuaram a sua evolução, acredito que muitas pessoas, estivam o filme pressário, ou então, na Bíblia, quando fala do apocalipse, não deixa de ser uma lei de progresso, não seja de ser um desencarno em massa, porque, ali fala, no caso da Bíblia, que vai ter bolas de fogo, cairão do céu, não sei o que, é tudo simbólico, mas, fala-se de catástrofes, e, ali, nessas catástrofes, falam que, separar o joelho do trigo, o bem do mal, é um resgate coletivo, então, vocês veem que a lei do progresso, sempre se aplica, e na Bíblia fala, não é só no livro espírita, que eu falei aqui para vocês, no livro dos espíritos, que fala, mas na Bíblia, na Bíblia tradicional, também fala, o apocalipse fala muito bem disso, da desencarno coletivo, lei do progresso, então, tudo que acontece aqui na terra, tem um propósito, Deus não é vingativo, é que, para fazer essas mudanças, não tem como, a gente passar agora, para esse mundo de regeneração, igual fala do canal, do seu canal, Mundo de Regeneração, não é porque, a gente está na transição, a gente está na transição, nós não estamos no mundo de regeneração, como a gente está, começando a partir, para essa transição, para o mundo de regeneração, logicamente, não dá para esperar todo mundo, que não vai acontecer, não vai todo mundo, de repente, ficar, mudar a cabeça, estar ciente dessa mudança, não, um dos modos, de se fazer isso, é com esse reinício, esses desencarnes coletivos, essas mudanças, lei do progresso, então, tudo tem um propósito, nada no universo, é por acaso, e mesmo para essas pessoas, que desencarnaram, também, é algo, que para elas, teve que acontecer, entendeu, Deus, Deus não foi vingativo em momento nenhum, simplesmente, foi um momento, as pessoas não se lembram, hoje, das suas outras vidas, mas tinha que acontecer aquilo, naquele momento, e, eu acho que essas são as palavras minhas, você quer cumprimentar mais alguma coisa, e a lei do progresso, é uma lei do universo, é universal, e Deus está dentro de cada um de nós, então, quem decide, que modo, vamos nos equilibrar, vamos nos tornar mais leves, nos livrar das culpas, equilibrar a nós mesmos, é nossa consciência, Deus está dentro de cada um de nós, por isso, somos nós mesmos, que decidimos, como será, a nossa encarnação, e isso podemos fazer, a qualquer momento, se nós decidimos, ajudar, evoluir, estudar, se melhorar, podemos mudar, a nossa, o nosso karma, a qualquer momento, a reencarnação, é a maior prova de justiça divina, com certeza, sim, a justiça divina, é a nossa consciência, não é algo exterior, a nós, é cada um, dentro de si mesmo, o universo, ele equilibra tudo, e há várias maneiras para isso, há vários caminhos para isso, cada um, tem a sua verdade, muito obrigado, Vanessa, obrigado pela presença, obrigada, eu que agradeço, e aproveita, antes de eu encerrar, você já fala um pouco do seu canal, do seu blog, já deixa para o pessoal, que está assistindo aí com o Ariel, né Ariel, espero que você tenha gostado do vídeo, pessoal que está assistindo também, espero que tenham gostado, do nosso depoimento, da nossa opinião aqui a respeito disso, e a Vanessa vai deixar os canais dela, para vocês estarem assistindo, e vendo o material dela. O canal, Mundo de Regeneração, na Transição Planetária, colocamos no YouTube, algumas mensagens, exatamente, porque sabemos que não é tão fácil no dia a dia, mantermos os bons pensamentos, elevar a vibração, então, usamos essas mensagens para nós mesmos, para também resgatar aí as nossas dívidas, tentando ajudar um pouquinho que seja, a cada um, e assim estamos ajudando a nós mesmos, muito obrigada. Muito obrigado, Vanessa, pela presença, e muito obrigado você, Ariel, mais uma vez, pelo convite, a você, amigo internauta. Beijo, Ariel, beijo. Obrigado mesmo, obrigado pelo convite, e a cada um de você que está assistindo aí, a gente quer saber seu comentário, o que você acha a respeito de desencarne coletivo, você concorda, não concorda, qual a sua opinião a respeito, e claro, você também, Ariel, né Vanessa, Ariel, também tem que dar a opinião dele, que a gente quer ouvir, qual a sua opinião a respeito disso, hein Ariel? E para você, a Vanessa apresentou o canal dela, eu encerro também falando do meu, Ufologia e Mistérios com Renato Mota, lá você encontra Ufologia Científica, Ufologia Espiritualista, e os Mistérios Envolvendo a Humanidade, Ufologia e Mistérios com Renato Mota. Muito obrigado mesmo, e como dizia Vanessa Guia, o infinito e além, e até o próximo vídeo. Eu fico muito melhor, quando sobe um pouquinho a câmera, não precisa ter tanto, aí, tá legal, esse daí, isso daí, era a posição que tava, sabe aquele dia, que você me gravou lá, de camiseta cinza, na porta lá, um dos primeiros dias, era, era essa posição, entendeu? Eu fiquei muito à vontade, e achei muito bacana, olha, eu tô muito melhor, tá muito mais eu, porque aquele negócio assim, ó, assim, meu, isso, tipo, sou eu, isso agora, assim, peraí, assim, sou eu, vou começar a gravar assim, então, essa sou eu, agora eu me reconheço, porque se não, eu me vejo no vídeo, assim, vou começar a gravar assim, eu me vejo, vai atrapalhar a gente, vou começar ali, não, agora entendi, é, dá mais impacto, preto e vermelho, bem echu mesmo, ou a sua azul da ufologia, o que você quiser, vamos ver, deixa eu só ver, se o enquadramento aí ficou bom, é um teste, olá, amigo, internauta, estou aqui no canal Folha de Mistérios, é o convite do Ariel, estou aqui com a Vanessa, muito obrigado, Vanessa, canal Mundo de Regeneração, eu não faço, e aí e aí e aí e aí e aí e aí